Outra coisa legal que você pode fazer também Uma torre que vai gradualmente Um, dois, um Olha isso, mano Esse aqui é o nível do mar já E aí a cidade vai subindo, 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 subindo Esse aqui é tipo o Polo Norte, né? Que fica com neve Aí depois a neve acaba Aqui tem um pouquinho de neve ainda Porque tá alta, eu acho Aqui é tipo o Equador e não tem neve nenhuma Vou deletar isso aqui também Eu vou tentar fazer um negócio que rode o planeta inteiro Olha isso, cara Mano, olha isso Quase que se conecta aqui Eu vou fechar, vou fechar Caraca, e faz uma ponte, mano É isso, cara É isso Esse é o meu planeta Eu vou colocar umas torres super altas Como se estivesse guardando a entrada, sabe? Aí eu ponho aqui Pra essas partes se juntarem A luz do sol Ela bate quase até o ponto mais alto Aqui tá o máximo da noite Mas ainda assim bate um pouquinho de luz do sol aqui Cara, olha isso Dá pra chegar pertinho das casas, mano O nível de detalhe é muito incrível